Olá amigos internautas da TV da gente Kixeré, estamos aqui neste dia 15 no velório e sepultamento dos irmãos Ilké e Leandro, na grande tragédia que aconteceu no último dia 14 de setembro, na última segunda-feira aqui na cidade de Kixeré. Amigos e familiares fazem a sua última despedida, seu último adeus a estes dois jovens que partiram. Pedimos adeus, força para toda a família Bandeira, para os pais deste jovem, para seus amigos, para todos os familiares. Vamos conversar com a tia dos dois jovens, Luzimar Bandeira, vai falar um pouco sobre o caso que aconteceu no dia 14. Luzimar Bandeira, tia dos dois jovens, vai falar sobre a importância destes dois jovens na família Bandeira. Luzimar, fique à vontade. Boa tarde a todos os ouvintes, né, na TV da gente. Gente, esse é um momento muito difícil para a nossa família Bandeira, porque nós estamos passando desde ontem por esse momento difícil, por ter acontecido essa morte que foi, ninguém estava esperando ser dessa maneira, mas infelizmente aconteceu. Quero falar um pouco do Ilké, que era um jovem que se formou sem nutrição, estava trabalhando, depois passou para ajudar os pais no comércio, porque ele queria ajudar a mãe, que ele viu que a mãe era muito cansada. Então ele disse, mamãe, eu vou resolver ajudar a senhora. Então ele começou a ajudar a mãe. Depois tinha um outro irmão dele que ele não queria, assim, era uma pessoa que ficava dentro de casa, a gente tentava ajudar. Por sinal, até a mãe colocou um comércio para ele, mas ele não quis mais o comércio. Nós tentamos de todo jeito, a família, conversar com ele. A gente pensava que era até depressão, certo? O caso do Leandro. O caso do Leandro. E pensava que o Leandro estava com uma depressão, porque ele era totalmente isolado, ele não queria saber da mãe, não queria saber do pai, não queria saber da mãe. Quando bem conversava com a mãe, era através de um bilhete. Então a mãe resolveu escrever um bilhete para ele, pedindo a união, para que acabasse isso, o que é que estava acontecendo, se ele podia falar o que estava acontecendo. Ele calado, estava calado, ficou e não respondeu para a mãe. Pronto, isso aconteceu quinta-feira. Quando foi segunda-feira, o meu sobrinho, que é o Will, estava ajudando a mãe na loja, quando ele veio e matou por trás, certo? Isso dói muito, porque a nossa família, o papai e a mamãe partiam. Foi uma dor muito grande, a gente ter perdido nossos pais, mas essa dor foi maior, porque a gente nunca pensava de um irmão matar outro irmão, certo? E a gente está com aquele sentimento muito pesado, muito, é assim, que é muito difícil, que isso sirva para um jovem que se sentisse isolado, que procura-se um tratamento, que a mãe procura um tratamento também, porque ninguém sabe o que se passa mais hoje na cabeça do jovem. O jovem hoje está muito assim, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo, viu? Porque esse menino era um menino bom antes, o Leandro era um menino muito bom mesmo. Já faz tempo que ele começou a se isolar? Nós estamos na faixa dos dez anos, mas a gente vem tentando, a gente, meu irmão tentou viajar com ele, eu fui lá, conversei com ele, entre eu e meus dois irmãos, vamos lá, Leandro, aí o que ele disse para a gente, que a gente não tinha nada a ver com a vida dele, certo? E a gente tentava fazer o melhor possível para ele, conversava com o pai, o pai tentou conversar com ele, ele aprontou muitos aí, mas aí a gente tentava amenizar, assim, meu filho, vamos acabar com isso. Ele disse, não, isso não vai mais acontecer, era o que ele nos prometia, né? Mas os dois jovens moravam na mesma casa? Não, aí o meu outro sobrinho, que é o Igor, ele construiu uma casa e foi morar separado, então a mãe também com medo de o pai, porque ele não queria mais conversar com a mãe, o pai partiu para outra casa. Então é isso aí, é o sofrimento nosso maior, é isso, a gente viu a mãe, como eu ouvi a minha irmã dizer, eu perdi dois filhos, eu perdi dois amores da minha vida, isso é triste, a gente quer mãe e ouvir de uma irmã falar. Então esse é um caso que a família já vinha tentando organizar de qualquer forma, de um jeito ou de outro, e não conseguiu. Olha, não faltou conversa para ele, nós tentávamos de toda maneira, mas quando a gente chegava perto dele, ele tinha aquela, parece que tinha raiva da gente, certo? A gente, meu filho, vamos mudar, vamos seguir outro exemplo, papai, nós somos 11 irmãos, só quem não tem filho é a minha irmã netinha, mas todos temos filho, e nós cuidamos tão bem, a minha irmã cuidava tão bem dele, mesmo assim ela dizia, eu vou até as últimas com meu filho, eu não vou desprezar de jeito nenhum, é tanto que ela disse, eu perdoo meu filho o que ele fez, mas é muito doloroso, é muita dor, hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, mesmo assim que foi uma flecha passada no coração da gente, certo? Mas nós estamos aqui tentando, pedindo a Deus muita força, muita luz, para que a gente possa continuar e ver se tudo muda e sair, né? Agora eu queria pedir novamente aos jovens, vamos, vamos sair dessa desilusão, de ficar triste, de ficar, vamos procurar outras maneiras, que os governantes procuram uma maneira que os jovens possam se ocupar, porque eu acho que hoje as mentes dos jovens estão muito desocupadas, certo? Eu acho que ficam só pensando besteira com esse negócio de computador e muitas coisas que estão vindo por aí, e a tecnologia é muito importante, mas também está fazendo muitas coisas erradas também, né? Mas vamos primeiramente confiar no pai e ter fé em Deus, vamos ver o que vai acontecer. A sua irmã, como é o nome dela? Luzileide. E o esposo? É Itamar. Eles tinham mais outros filhos? Não, só eles dois. Então são os dois filhos únicos? São os dois filhos únicos, é por isso que ela disse, Meu Deus, eu perdi meus dois tesouros, meus dois filhos, é porque foi o que eu mais amava na minha vida, né? Isso é muito triste para uma mãe, e eu como mãe, sou irmã dela, ouvi tudo isso, também aquilo ali para mim, mesmo que ser comigo, eu sinto muito isso. Eu, como comunicador aqui da cidade, não tive nem coragem de chegar perto ontem, quando me incomunicaram a situação. É, porque foi muito dramático, muito dramático. Eu, sinceramente, não sei nem como é que eu estou aqui em pé dando essa entrevista, mas foi muito difícil para nós, para todos da família, porque nós nunca esperamos sair, porque a lição que a gente teve dos nossos pais, toda a vida foi uma lição, assim, de amor, de carinho, certo, de trabalho, mas nunca pensamos chegar num momento desse. Mas, só Deus é quem sabe. O Leandro tinha quantos anos? O Leandro tinha 24 e o Hugo, 28. Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua para servir de inspiração E a chuva para matar a sede do sertão Fez o rio só para se encontrar com ar Deu o dom a minha voz e o meu cantar Fez a árvore, o fruto e a flor Fez o homem, a mulher e fez o amor E fez você pra mim O obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei E o Criador Deus criou pra cá E o seu próprio dom E junto com cada talento Uma missão Pra uns a força, a instância, a fama e o poder Pra outros deu a inquietude E o saber Da pedra fez o diamante A prata ou o outro E deu pra cada criatura um tesouro Ele guardou Ele guardou a sonha de maior valor Deu de presente pra esse humilde cantador E fez você pra mim Ou o outro E deixou pra mim Obrigado.